No próximo episódio de Clube 57 Oi? Podemos conversar? Calma, não quero mais brigar. Nós garantimos que se seguirem o nosso plano ao pé da letra, vão voltar à central do tempo muito rápido. Se não der certo, qualquer problema que tivermos, serão os culpados. Eu adoraria poder viajar no tempo agora mesmo e voltar pra 1957. Clube 57 Amanhã, 7 da noite Nanique Amém